Mas por que eu abordo, na mesma aula, a gente vai falar pelo menos de três diferentes gêneros, mas obviamente um gênero está mais voltado para uma espécie só, já para a alegria de vocês. Porque obviamente elas têm características morfológicas, metabólicas e também de crescimento muito semelhantes, então por isso elas são classificadas até dentro do grupo das corinibactérias. Então de características gerais, todas elas, a gente vai falar, são bacilos gram-positivos. Continuando aí dos bacilos gram-positivos. E aqui já começa a ter uma das características que diferenciam bastante os gêneros presentes nesse grupo de bactérias que é com relação à forma. A gente considera o grupo das corinibactérias apresentando bactérias que são pleomórficas. Significa o que? Com forma variável, com variedade de formas. Diferenças de estruturas morfológicas. E é isso que se vê. Por quê? Porque são bactérias que têm uma parede celular mais complexa do que a gente vem visto até agora. Lógico que a gente só está vendo gram-positivo, parede celular de bactéria gram-positiva, é só peptídeo glicano e acabou. Acontece que aqui a gente vai ter uma deposição de outros compostos na parede celular que trazem características dessas bactérias de virulência, os chamados fatores de virulência que a gente vai ver. Traz características de sobrevivência, características de adaptação a diferentes meios. Mas, de uma forma geral, a gente vai ver que algumas bactérias que apresentam esses três componentes, não todos eles, mas um desses três componentes, em harmonia um com o outro ou não, é o que a gente chama de bactérias que vão apresentar um padrão corine. Como a gente falou pelos microbiologistas, essa é uma bactéria que tem sua morfologia padrão corine, ou seja, está dentro do grupo dessas corine e bactérias. Então, são esses ácidos aí presentes na parede celular, o DAP, ou ácido mesodiamino-pimélico, ácido arabinoclactano e ácidos, aqui põe um S, ácidos micólicos, são diferentes tipos de ácidos micólicos. Então, essa característica de acidez, apresentando esses ácidos na parede celular, vão determinar alterações, inclusive, de coloração. Que aí seria, a parte do corine e bactérias seria um preparatório para a gente começar a estudar depois micobactérium, que tem uma questão da parede celular totalmente diferente do que a gente tem visto até agora. Então, apresentando esses compostos aí, a gente chama de bactérias padrão corine. Como a gente também vai ver que existem alguns gêneros dentro desse grupo que não apresentam esse padrão corine. Eles vão apresentar outras características de parede celular. Só para diferenciar mais ainda. Pode apresentar ou os três ou um dos três, tá? Ele tem que apresentar esses ácidos específicos aí. Mesodiamino-pimélico. Aí, para você ver qual horário. Bom, características comuns aí que tem. São bactérias imóveis, tá? Não formadoras de esporos e são anaeróbicos facultativos. Então, tanto o processo fermentativo como também a respiração celular aí, há uma amplitude grande aí com relação a diferentes formas de crescimento, tá? Tanto em meio aeróbico como anaeróbico. Mas, logicamente, eles são mais aeróbicos, né? Tem a respiração celular, tudo o processo metabólico torna mais fácil, né? A formação de ATPs, tudo aquilo ali que vocês, doutores em bioquímica, já sabem, né? Em relação a isso. Tá bem? Então, tudo ao contrário do que a gente falou agora de clostridium, né? A aula passada. Clostridium é móvel, né? Formador de esporo e anaeróbico, tá? Restrito, né? Aqui, diferente. O que próximo, a única coisa que é igual de bacias de clostridium é que é grã positivo, só. Muda mais nada. Bom? Ou seja, você não consegue nem relacionar a aula passada com essa. Tá vendo? O grau de complexidade que é essa. É, decorar é o problema. Isso, pode ser. Tudo bem, Vim? Então, essas são as características básicas. Pleomófica, que a gente fala, é diferentes formas. O que a gente chama, vocês vão ver em alguns livros, né? Alguns artigos, que a gente chama de padrão difteroide. O que é difteroide? Que desde a, né? Justamente, está relacionado à difteria. Desde a identificação lá do bacilo causador da difteria, e justamente por essa ação, via que esse bacilo tinha diferentes formas de apresentação. Então, tanto no informa, né? De células paralelas, né? Chamadas aí, células paliçadas. Fossem palitos aí próximos um do outro, tá? De lado aqui. Ou então, dessa forma aqui. Como vocês classificam essa forma? Dos corinibactérios. Arranjo, melhor dizendo aí até. São bacilos. Mas isso daqui, ó. Calma, seus problemas acabaram. O americano resolveu de uma vez por todas. São chamadas cross... Criss-crossing. Chamada letras chinesas. Olha que bonito. Tá? Então, vamos ver lá que é forma de letras chinesas. Tá? Significa isso. Que ela pode ter uma variabilidade muito grande de apresentação. Desde forma coscoide. Coscoide ia ser bonito, né? Coscoide, bastonete, enclava, né? Ou seja, em formato V, assim. Filamentosa, um pouco mais esticado, mais comprido. Ou seja, o que vai diferenciar essas bactérias? Obviamente, o gênero bacteriano, a espécie. E também o ambiente que essas bactérias vivem. Tá? Como as coscoides estão muito mais usadas em meios líquidos, comparado à forma de bastonete. Que estão muito mais usadas a tecidos. Tá? A gente vai falar disso mais pra frente. Tá bom? Então, lembre que as corinibactérias são as bactérias que estão na forma de letras chinesas. Tá? Não falo que vai cair em concurso isso, né? Provão, nada, mas é importante. Tá? É uma característica pitoresca aí das corinibactérias. Tá bom? Vamos lá. Quais são as espécies, então, que a gente vai abordar na aula? As três principais. A gente vai ver que os corinibactérias, eles foram mudando de nome em longo e longo. Ou seja, por um bando de pessoas que não tinha nada pra fazer. Vamos mudar a bactéria? Vamos. Tá? Mentira. Não, logicamente, você tem os conselhos aí de taxonomia, tanto pra vírus, bactérias. Realmente, eles hoje têm. Hoje não, já há um bom tempo. Mas, à medida que a evolução, o desenvolvimento da ciência e tudo mais, eles conseguiram ter ferramentas que buscassem uma melhor classificação. Parte dessas bactérias. Mas, antes, era muito mais na observação e defesa de teorias que faziam com que as bactérias mudassem de vários nomes. Pode estar envolvido o trato que já foi identificado, o tipo de lesão, como a gente vai falar, por exemplo, do arcanobactérium. Olha o nome. Arcano. O que significa o arcano? Arcaico. Ou arqueobactérium. Não sei se você lembra disso na micro geral. As bactérias mais antigas, ou menos evoluídas, morfologicamente ou estruturalmente. Que antes chamavam os actinomices. Que é um outro. Mas a tendência é que eles chamem... Tendência não. Já chamam o arcanobactérium piógenes. E olha o termo piógenes. Pio, pus. Ou seja, aqui as informações, infecção de vasculatura, dão origem à formação de pus. Corine bactérium. A única que sobrou, pelo menos, tem a ver com o gênero corine bactérium. Pseudotuberculoses. Tuberculose tem a ver com o tubérculo. Formação, inclusive, do próprio... A gente vai falar de micobactérium bobs mais pra frente, na outra aula, do gênero micobactérium, que é o causador da tuberculose, que a gente conhece aí, forminal, importante, zoonose. Mas pseudo, o quê? Uma falsa tuberculose. Ou, semelhante aí os sinais que descobriram quando isolaram essa bactéria, de lesões que eram semelhantes à de uma tuberculose. Tá? E aqui, Rodococcus equi. Cocos, pela forma esférica, mais cocóide, igual que eu mostrei ali pra vocês. Rodococcus equi é que tem aí o grande problema, o problema respiratório em equínos. Que antigamente chamava corinibacterium equi. Tá? Então, se um dia vocês pegarem aí um livro com corinibacterium, né? Primeiro, também, contado, quem tem alérgico aí a mofo, né? Público acredita que esse livro também aí já não abre, dependendo se vocês acham até a lápide dos 10 mandamentos aí também dentro. Tem, tem, é complicado a bacteriologia disso, tá? Então, essas espécies são as mais importantes. Há um outro grupo, dos chamados corinibacterium renale, né? Dos grupos dos renale, que tem uma importância grande também. Mas eu não vou abordar aqui, porque a gente vai ver também na infelicidade infecciosa, mas ela tem uma importância muito mais em saúde pública, tá? A gente vai listar rapidamente quais são as principais características gerais, forma de crescimento e qual a importância, os fatores de violência de cada espécie dessa daí, tá? Quanto tempo a gente tem aí? Meia hora a gente consegue, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai falar... Opa, ficou pra fora ali. O gênero, aqui é só mostrando pra vocês que o gênero corinibacterium, só pra vocês terem uma ideia dessa questão da evolução, olha o que que era antes, né? Era uma bagunça, corinibacterium equi, e aqui você pode colocar anos, luz aqui de evolução, discussão, o que for, virou Rodococcus equi. Corinibacterium murium, né? Virou esse nome bonito aqui, que eu nem me atrevo a falar, pronunciar, cutscutcheri, tá? Olha que nome bonito, né? Corinibacterium ovis, porque a boa dava a questão da espécie mais acometida por esse corinibacterium, mas não é a única, caprino também é. Então, como é que você vai chamar uma bactéria? Corinibacterium ovis, que também causa uma doença, até em grau, uma elevada prevalência, da mesma forma que em ovino, somente de ovis. Então, corinibacterium pseudotuberculose. Ah, mas não tem mudado, porque pela mãe, ó, ela está no mundo mesmo e ativo. Sim, concordo. Mas pra que simplificar se pode complicar? Então, aqui tem toda uma briga, não só de classificação, questão genética, mas tem a ver muito com o ego também, tem essa questão de classificação, mas não, isso daqui são intermináveis publicações, né, contra a taxonomia, alterações genéticas, variedades e por aí em diante, que fizeram com que hoje você tenha essa classificação. A gente não pode desmerecer toda a pesquisa que foi feita nesse momento, tá? Tem a justificativa, obviamente, tá? É só pra vocês entenderem o quanto, né, mudou tudo isso daí. Tá bom? Vamos lá, falar do Arcanobacterium piogenes. Arcanobacterium piogenes, só que coloquei aqui, estava como a que? Actinomyces piogenes. E esse tipo de denominação é quando você ainda tem, né, por exemplo, uma reclassificação que foi feita ainda até recente. Então, muitos casos, isso é muito feito, vocês vão ver com a professora Valesca, na parasitologia. Todo momento você tem alteração, tipo de parasita, hematóide e a questão dos artrópodes também. Você tem uma reclassificação. Então, o termo antigo, pra ainda, pra gente poder citar um termo que ainda já era mais utilizado, eles colocam entre parênteses o gênero anterior, tá? Mas isso vai por um tempo. Agora eu não lembro se são cinco anos, acho que fica citando aí. Depois, obviamente, quando cai, né, já na boca do povo, quando a coisa fica mais conhecida, daí eles tiram e fica Arcanobacterium piogenes, tá? Que é assim hoje. Tá bom? Então, Arcanobacterium piogenes, bastonete, grã positivo. A parede celular não tem padrão corine. Então, isso é importante a gente saber. O que significa quando não tem padrão corine? Não vai ter a presença dos ácidos. Tá? Isso, exatamente. Só que, por outra parte, você tem uma composição desse Arcanobacterium aí, cheio de açúcar. Um grande exemplo é a chamada Raminose. A Raminose é uma variedade, uma cadeia muito grande aí de açúcares, que tem alto poder hidrofílico, ou seja, atrai água. Tá? Então, pode aí manter, diferente, tem uma associação muito grande aí, principalmente com a membrana plasmática das células. Tá? Que também, obviamente, que é parte da glicose também. E tem a lisina. O que faz a lisina? Degradadora de? Hã? Lisina. Degradadora também de proteínas que estão relacionadas com lise de hemáctias. Então, a própria parede celular bacteriana dessa espécie é uma característica de fator de virulência. Tá? Então, o Poemite, a gente vai ver que ela vai ter determinado fator de virulência que vai proporcionar justamente a lise de hemáctias. Tá? Elas são catalase negativas. Tá? Fermenta a glicose, já que é anaeróbico facultativo. E também consegue digerir proteína justamente por você ter a presença aí da lisina na membrana da parede celular. Tá? Não só isso. Ela libera uma certa de proteases também. Tá? Sendo aí, gente, o que ela libera de importância de toxina, tá? A chamada piolisina. Tá? Que é um metabólito que acaba sendo depositada, compõe parte aí da membrana da parede celular bactéria, mas tem sua função como se fosse uma toxina. Tá? Ela é liberada como rege do metabolismo e determina a lise de hemáctias. Consequentemente, isso agrava a característica também da doença. Né? Pode também estar associado aí. Tudo bem? Certo? É a única. Não, é a piolisina, o que você está falando. E pio, que forma questão também característica purulenta. Tá? Também está associado aí. A polisina, o que você fala com a lisina, mas a lenda, mas a edifona, que seja. É o nome mais comum, menos comum. Não é o nome certo, tá? É um tipo de lisina. Digamos assim, hemolisina está ligada dentro do grupo das lisinas, ou também a mesma coisa. Tá? Por isso. Crescimento. Melhor dizendo, vamos falar de habitat. Né? Onde está presente o arcanobacterium piogenes? Na mucosa e pele, principalmente de bovinos e caprinos. Vendo o grau de infestação, ele é tão alto, né? De infecção, você tem aí a manutenção dessa bactéria na mucosa e pele também, desses dois animais. Mas além de bovino e caprino, também você pode ter ovinos e também suíno. Tá? É muito comum você ter algumas áreas também com relação a isso. Tá bem? O que vai causar, né? Essa arcanobacterium? Arcanobacterium. Lesões purulentas, tanto na pele, como também é um quadro muito comum, gente. Vamos lá. É um quadro muito comum relacionado ao arcanobacterium piogenes, aquele que causa a chamada mastite, tá? De verão. Tá? Porque está muito associado mais em países aí do Ministério Norte, onde no verão você tinha uma, né? Pastagem, né? Os animais, você tinha menos concentração dos animais, mas em alguns casos, por ser altamente resistente também, você mantinha essa bactéria ali presente. Tá? Então, além da mastite, já está envolvido também em casos de aborto, inclusive em bovinos também, apesar de ser um quadro mais raro. Tá? Em relação a isso. Tudo bem? O arcanobacterium piogenes, né? Uma característica de crescimento, falei que, né? Que são anaeróbicos facultativos, já que fermentam açúcares, tá? Geralmente, o que a gente vai utilizar para todas as espécies de corinibactérias é o agar-sangue. Tá? O agar-sangue, não só para corinibactérias, como a gente já falou de Staphylococcus, Treptococcus, né? Bacillus, também já falou. Ela é um dos meios, obviamente, mais ricos. Por quê? Pela própria composição. Você tem o agar-base associado aí ao sangue, Geralmente de ovino, que utiliza. Então, que informações que dá para trazer um agar-sangue, um crescimento de bactérias em agar-sangue? A característica de hemólise. E justamente apresentando essa hemolisina, ou essa piolisina, melhor dizendo, você vai observar esse grau de hemólise total em volta aí das colônias. Estão vendo aqui essa descoloração aqui do agar? Tá? Então, um fator que significa, inclusive, essa característica de hemólise que você diferencia o arcanobactérium pióginus do corinibacterium tuberculosis e também do rodococcus equi. Tá? Só essa sim é a arcanobactéria que tem uma significativa hemólise capaz de ter um fator para diferenciar de qual bactéria, qual dessas bactérias, dessas corinibactérias aí pode ser. Tá bom? Diga. Hemólise é total. Pode considerar ela. Diana, mesma situação, seria uma alfa-hemolisina também, tá? Uma pio-hemolisina. Se faz de ovino devido a baixa quantidade de fibrinogênio que está associado, porque isso facilita também a preparação do meio de cultura também. Tá? Então você tem uma quantidade menor e até um sangue até um pouco, você tem uma quantidade de nutrientes até maior também com relação a isso, uma quantidade de células maior. Está relacionado a hematócrita, está tudo, né, com concentração sanguínea também. Tá? Mas pode ser utilizada, por exemplo, sangue de equino não se tem devido a alta quantidade de fibrinogênio, né? Mas muito pode ser utilizado também em sangue de galinha, também pode ser utilizado. Tá? Pode ser também. Mas geralmente faz de ovino porque você tem maior, você consegue extrair mais, uma maior quantidade e isso rende muito mais, Facilita também. Tudo bem? Dúvidas com relação a canobactério? Não? A segunda espécie que a gente vai falar é o corinibactério que precisa de tuberculose. Acredito que aqui é a principal espécie dentro das corinibactérias. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar de uma doença do corinibactério que precisa de tuberculose causadas aqui que é a linfadenite caseosa. Não sei se alguém aqui de vocês já ouviu falar. A linfadenite caseosa é uma doença importante principalmente em caprino, mas que também acomete ovinos. Certo? Mas caprino é muito importante principalmente porque a gente está em uma região de alta produção de caprinos, região nordeste, principalmente. E essa doença tem uma prevalência até originariamente alta. Ela tem a forma difteróide, ou seja, ela tem uma forma variada podendo apresentar na forma de coca ou filamentosa. E tem aqui, já no caso, diferente do arcanobactério, uma parede celular padrão corine. Então ela vai ter uma quantidade de ácidos, além de que eles fazem uma deposição muito grande de lipídios. A composição dela vai compor aqueles três ácidos, o DAP, os micólicos, e uma alta deposição de lipídios. O que vai associar essa alta deposição de lipídios? Quanto maior a quantidade de lipídios, menor a afinidade com a água que se tem. Mais hidrofóbica é a bactéria. Então, sendo mais hidrofóbica, quando essa bactéria é fagocitada, você tem aí praticamente uma baixa afinidade da questão da formação do fagossomo com a união do lisossomo. Frente a isso, essa é uma bactéria que pela presença dessa grande deposição de lipídios na parália de celular, ela tem uma sobrevivência dentro de fagócitos. O que facilita essa bactéria se espalhar ainda mais no organismo do animal. A gente vai começar a falar, isso vai ser uma característica comum, como a gente vai falar primeiramente dessas bactérias que é alta deposição de lipídios, porque essas bactérias que têm essa grande quantidade de lipídios acabam interferindo na rotina laboratorial. principalmente pelos métodos de coloração que até agora a gente tem visto que é o método de coloração do grã. Bactérias como corinibacterium pseudotuberculose, a gente vai falar do micobactérium, os actinomycetos também, eles vão ter uma alta deposição de lipídio e isso interfere na absorção do corante utilizado principalmente na técnica de grã. Então é muito comum para essas bactérias a gente ter que fazer um outro tipo de coloração, inclusive muitos aqui, mesmo assim, elas não são consideradas no mesmo grupo dos micobactérios com relação à coloração, elas são consideradas grã-positivas por ainda ter uma pouca afinidade aos corantes e serem corados pelo cristal violeta lá da coloração de grã. Mas na próxima aula que a gente vai falar de micobactérium, a gente vai falar que já são bactérias álcool-ácido resistentes. Por quê? Porque quando você precisa fazer a coloração das bactérias, você tem que retirar esse fator que é hidrofóbico. Então você tem que desnaturar, retirar, desnaturar, não, você tem que retirar toda essa camada de lipídio por meio do quê? De álcool e ácidos que são utilizados como uma prévia para você corar esse material. Então, geralmente bactérias que não são coradas por os colorantes normais aí que são a base de água como própria coloração de grã justamente apresentam essa quantidade de lipídios e você tem que fazer todo um preparo dessa bactéria, desse fregaço antes de você fazer a coloração. Diz, Lona. Álcool ácido resistentes. A gente vai falar melhor isso aí lá na aula de micobactéria. Bem? Bom, com relação ainda à característica bioquímica, elas não são catalase positivas, perdão, elas são catalase positivas, melhor dizendo, e fermentam carboidratos mesmo assim. Então, elas são anaeróbicos facultativos. Crescem fatores aí que diferem meios de cultura também, condições atmosféricas também. Tá bom? Como fator de virulência que é importante dessa bactéria é o grau aí também de simbiose dessa fosfolipase D com algumas outras bactérias comumente encontradas na pele do animal. Como estafilococcus, estreptococcus, toxina A do estafilococcus, ela tem um sinergismo muito grande, simbiose, sinergismo com a fosfolipase D. Então, essa fosfolipase D justamente que está relacionada à presença na parede celular que vai ser liberada pela bactéria e também tem a função de lisa, de quebrar, de destruir hemácias e também células endoteliais. Então, é muito comum nesses casos você ter uma formação, você ter quebra, justamente destruição dos vasos e consequentemente isso afeta muito o tratamento ou a recuperação do animal também. Corina e bactéria é um dos mais importantes justamente por isso. Ele tem uma virulência maior comparada às outras espécies de corina e bactérias. Além da fosfolipase D, você tem uma outra proteína do corina e bactéria chamada PC40, que nada mais é do que proteína de corina e bactéria no número 40, que também tem uma função degrado dura, mas principalmente de proteína, sendo uma protease importante, que isso daqui associado à fosfolipase degrada o que você tem de membrana plasmática ali, também em células endoteliais. Tanto a fosfolipase como também a proteína, que degrada os componentes de membrana plasmática, tendo alto poder de virulência essa bactéria. Frente a isso, você tem um estímulo cada vez maior de um processo inflamatório. É muito como as lesões causadas pelo corina e bactéria em pseudotuberculose em decorrência desses fatores de virulência, você tem um infiltrado mononuclear, você tem um infiltrado inflamatório, células inflamatórias. Consequentemente, aquele filtrado de células inflamatórias, aqueles glóbulos brancos, vai determinar o que? Uma característica purulenta das lesões. É muito comum a gente observar essas lesões como sendo purulentas. Vou mostrar para vocês algumas fotos da lesão. Mas antes disso, só mostrar para vocês onde é que está presente justamente no trato gastrointestinal das espécies que causa, principalmente ovino e caprino. Muito mais ovino do que caprino. Está certo? Tem uma característica importante com relação a isso. Está certo? Faz parte do próprio gastrointestinal eucorina e bactéria em pseudotuberculose, que é eliminado no ambiente por meio das fezes. O animal vai lá e ingere as fezes, vai pastar, não as fezes, ingere totalmente corinibactério que por meio das fezes contamina o alimento, contamina a água e aí você tem a transmissão. Está bom? O que causa é justamente essa doença chamada linfadenite caseosa. O que você entende por linfadenite? Dos vasos linfáticos, da cadeia linfática. O termo caseoso, normalmente você tem essa característica do tipo de lesão que causa. Caseoso é a mesma forma que você tem, por exemplo, numa consistência de ricota, por exemplo. Bastante granular assim também. Que causem ovinos e caprinos. Então é muito comum você observar nódulos caseosos na pele do animal. Mas não só na pele. Além disso, você tem órgãos linfóides também. Então é muito comum você ter esses nódulos caseosos no baço e serem todos dispensados também nos linfonodos. Ou seja, formam nódulos caseosos semelhantes aos nódulos formados pelo micobactérium, que é o causador da tuberculose. Então seria o que? Uma falsa tuberculose que essa bactéria causa. Por isso o nome pseudo-tuberculose. Não tem nada a ver com o problema respiratório igual a tuberculose. Tá bom? Então aqui, por exemplo, são essas lesões que você tem. Então vai formando essas lesões inflamatórias na pele e chega um ponto que isso daqui vai fistular. Há uma diminuição ali de toda essa pele, desse tecido ali que protege e chega um ponto em que ele se rompe. E todo aquele conteúdo, por exemplo, daqui, o que você faz? Qual que é o material ideal para você fazer isolamento? Você retirar. E é um conteúdo como se estivesse tirando uma ricota. Então sempre que vocês forem comer ricota agora, vocês lembram de corina e bactérium pseudo-tuberculose. Queijo brie, quem comeu? Que tem aquela capa mais dura e depois você corta e escorre assim, é a linfadenite caseosa. Para vocês lembrarem disso, falam, nossa, vou comer uma festa lá de queijos e vinhos. Tem queijo brie? Tem, a linfadenite caseosa. Então ali, e é esse material que depois fistula, gente, ele é altamente infectante. E é justamente a contaminação direta, esse material pode cair na instalação, pode cair contaminando o coxo, contaminando o mesmo contato direto, ele vai ter a transmissão da doença. Tem, com o meio de antibiótico. Tem sim. Aqui só mostrando para vocês um esfregaço direto daquele conteúdo aqui caseoso, puro lento ali, onde você consegue observar as letras chinesas. Esfregaço direto pela grande quantidade de bactérias, isso aqui é um esfregaço direto da lesão, sem passar por cultura, sem enriquecer. Então você já viu a quantidade de bactérias que se tem ali. Tá? As letras chinesas ali. Tá bom? Oi? Aqui, ó, tá vendo essas... Onde tá aqui mais escuro, aqui, ó. Isso foi o grano positivo. Tá? Bom, então são... Características de crescimento são muito semelhantes ao arcanobactério, como também o rodococcus. Tá? Então você vai utilizar uma cultura aeróbica, tá? Águas sangue, 37 graus em 48 horas. Aqui tem que ter um... Eu esqueci de falar isso no começo, mas a cultura para tanto o corinibactério como o rodococcus, como também o arcanobactério, dentro das corinibactérias, por serem bactérias fastidiosas, ela tem uma fase lag de crescimento um pouco maior. Não sei se vocês lembram disso na microgeral. Ou seja, ela tem que se adaptar àquele meio para daí começar a crescer exponencialmente. Então, isso demanda mais tempo para você ter aparecimento de colônia. Então, as colônias começam a aparecer a partir aí de 40, 42 horas. Então, é necessário em menos 48 horas para você ter uma margem de segurança se você dar um diagnóstico positivo. Tá? O diagnóstico negativo também. Tá? Em relação a isso. O que difere aqui do arcanobactério? Que os corinibactérios tuberculoses, eles não, essa bactéria aqui, ela não vai apresentar uma hemólise muito evidente. Então, as colônias, elas vão ser bem pequenas comparadas aí aos arcanobactérios. Tá? E vai apresentar praticamente um imperceptível grau de hemólise, o que pode servir de diagnóstico diferencial comparado aí ao arcanobactério. Tá? Também podem estar associadas aí. Geralmente, as colônias, elas são mais acinzentadas, mais escuras, mais opacas, tá? E bem pontilhadas aqui. Tá certo? conseguem observar aí, praticamente quase sem hemólise aí o corinibactérios precisa do tuberculose. Alguma dúvida? Desse gênero aqui, gente? Não? E por último, aqui é só mostrando pra vocês a possibilidade. Lembram disso daqui? Teste de Camp? Lembra? Que eu adorava escrever na prova a questão de streptococcus? Ele pode ser utilizado pra você, o sinergime, pra você comparar corinibactérios e tuberculose e pseudo-tuberculose do Rodococcus equi. Rodococcus equi, daí como são hemólises pouco perceptíveis, há um sinergismo entre essas hemolisinas aí. Mas não serve pra diferenciação. É mais pra vocês verem que pra você ter um, geralmente a questão é muito fraca, esse grau de hemólise. Então tem que ter um sinergime entre as duas pra poder apresentar algum grau de hemólise. em relação a isso. Tudo bem? Por fim, se não dá aula, a gente entra na parte do Rodococcus equi. Antigamente, bota antigamente nisso chamado Corine bacterium equi, que também tem forma de ifteróide, ou seja, forma variável, polimófica aí, ou seja, vai apresentar forma cocóide ou bacilar. Vão ter parede celular padrão corine, não são álcool ácidos resistentes, mas apresentam uma cápsula. E essa cápsula é o principal fator de virulência dessa bactéria. Porque essa cápsula, já pulando aqui só pra gente emendar o assunto, essa cápsula tem uma ampla quantidade de polissacarídeos. Então esses polissacarídeos tem uma alta afinidade também com relação à água, são hidrofílicas, isso faz com que essa bactéria consiga colonizar diferentes tratos. favorece a questão da colonização, favorece a questão de multiplicação também. Além disso, ela vai apresentar fosfolipase C, que vai determinar a degradação, a gente viu no corinibacterium psilotuberculosa, fosfolipase D, aqui no caso é fosfolipase C, que varia o tipo a proteína, e também a oxidase, que vai ter uma função para potencializar a ação degradadora das células que a gente vai ter uma função proteolítica, essa oxidase aqui também. Certo? Aqui, só voltando esses dados aqui, são características bioquímicas, elas são catalase, a submetida até essa catalase, o arease e também nitrato, elas vão dar positivas, o que pode também ser diferencial para você com relação aos outros gêneros, que a gente falou anteriormente. Tá bom? O que significa isso? Que geralmente quando você tem o processo de fermentação de carboidrato e você quer analisar essa fermentação de carboidrato num laboratório, você utiliza meios que mostrem que houve fermentação. Geralmente, os meios indicativos de fermentação são aqueles que mudam de cor em decorrência da acidificação do meio de cultura. E quando você tem a fermentação, você tem a formação de ácidos. Então, essa fermentação de ácidos, você tem a diminuição do pH e você tem indicadores de pH nos meios de cultura. Só que no caso dos rodococos equi, mesmo com essa acidificação, mesmo você tendo a formação de fermentação, você não há produção de ácidos fermentativos ao ponto de você ter a diminuição do pH. Qual que é o outro processo com relação à fermentação que resulta da fermentação além de acidificação? A formação do quê? De gases. Isso é uma das situações no caso do nitrato também, está relacionado a essa prova também, em questão dos gases. Então, se não há acidificação, você não tem descoloração do meio de cultura. Então, alguns meios indicativos para a fermentação de determinados açúcares, elas se tornam inúteis na rotina quando atribuídos ao rodococoseco, porque elas não mudam de cor, porque já não tem processo de acidificação. por isso. Certo? Estão vendo que cada um tem suas características. Onde que está presente o rodococoseco? Aqui, falei dos fatores, a função delas também vai ter de determinar a lise de hemácias, os chamados fatores do rodococoseco e dos fatores de virulência que também a associação desses fatores determina a lise de hemácias. Estou esquecendo de falar disso também. Onde que estão presentes os rodococoseco? Da mesma forma que os outros, geralmente nos solos. Algumas no trato gastrointestinal, que são liberados pelas fezes do animal infectado, mantém no solo, são liberados a saprófitos também. Mas principalmente no trato intestinal, tanto de mamíferos e aves, mas aí por importância veterinária a gente dá destaque aos equídeos. Tem, praticamente por serem mais encontrados acometidos e acometem os equínos o nome é Rodococcus equi. Tá? Antigo Clorine Bacterium E. Tá bom? Além disso, bovino e suíno também podem apresentar no trato intestinal. Não que fazem parte da microbiota natural, mas pelo alto grau de infecção você tem a manutenção desse patógeno no trato intestinal. Tá? Sem dizer que está sempre o quê? Ocorrendo uma reinfecção, já que elimina pelas fezes e contamina o ambiente e ele vai estar ingerindo novamente a bactéria. E essa bactéria colonizando mais ainda o trato intestinal. Tá bem? O que que causa o Rodococcus equi? E aí dá um problema. É a questão do problema respiratório, principalmente em animais com idade, em baixa idade, ou seja, os potrinhos aí. Então, eu costumo falar que o Rodococcus equi está associado à chamada pneumonia dos potros. principalmente por serem animais que têm um sistema imune mais deficiente, por serem mais susceptíveis a esse tipo de infecção também. E geralmente eles estão em contato com o animal adulto, que muitas vezes faz parte da, não a microbiota natural, mas está parte do trato intestinal. Então, há uma infecção comum aí. Principalmente em instalações que também tem baixa higienização e tudo mais. Está muito associado por infecção, pela inalação também da bactéria. Já foi descrito também algumas infecções uterinas, podendo até causar aborto, mas é muito raro. São relatos de casos, de pouca repetibilidade também. É muito rara essa infecção uterina em éguas aí também. Dúvidas? Aqui? E para finalizar, as características de crescimento assemelham muito ao pseudotuberculose. Aqui no caso, eles já são mais aeróbicos, tá? Então, aí uma diferença aqui na questão do sangue, eles têm uma faixa de crescimento, uma faixa de temperatura de crescimento muito ampla. Tá? Quem? Tá. Então, o que foi? Ah, já acabou. Tá? Ampla faixa de temperatura em torno de 10 até 37 graus Celsius, pode crescer, 48 horas também. Colônia escurecida, foscas, em torno de 1 milímetro de diâmetro e fraquemólise, a mesma coisa do pseudotuberculose. Tá? Então, você mostra pouquemólise aqui embaixo em cima, mostrando aí essas questões. Música 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 Música